E aí gente, tudo bem? Pois é gente, meu tempo aqui com o 191 Delta Delta está chegando ao fim A partir deste vídeo vocês vão ver esse bichão novo aqui no canal Eu estou atualizando para um Diamond DA62 Já estou com ele há um tempinho Enfim, então esse é o nosso último vídeo no 1 Delta Delta Não é o meu último voo, provavelmente eu vou fazer mais alguns voos Ele foi listado para venda já, eu tenho algumas pessoas interessadas E é bem provável que no momento que vocês estão assistindo esse vídeo O avião já foi vendido Eu estou gravando esse vídeo em 15 de março de 2023 Mas normalmente eu publico meses depois ou semanas depois Então eu imagino que neste momento que vocês estão assistindo ele já tenha sido vendido E aí a partir de agora eu começo a gravar mais algumas coisas no nosso DA62 novo Fica um avião bem mais bacana Mas o propósito desse vídeo não é falar sobre o Diamond Eu acho que no meu próximo vídeo eu vou introduzir o avião Um avião fantástico Mas vamos fazer um vídeo aqui para contar a minha experiência com o 1 Delta Delta Por que eu estou vendendo E a experiência que eu tive com ele ao longo de 4 anos Eu fiquei exatamente 4 anos com ele Foi uma experiência super interessante Eu adoro esse avião Mas enfim, a família está ficando mais pesada As missões estão ficando mais longas Então, enfim, surgiu a oportunidade de atualizar para algo maior, mais rápido, mais competente E é isso que eu estou fazendo aqui Então vamos juntos aí, mais um voozinho Vamos fazer um voo visual para Salinas E vamos conversar durante o voo Vamos iniciar aqui, tudo pronto E vamos nessa Vamos lá Vamos lá Bombo ligada, line up And wait Don't take off Estou a falinha a esperar Não podemos decolar Approaching Runway 28L Sessor 2, Papa, Victor, Crofton, 28R, Delta, Ground, Point 4 Have a good afternoon 1,900 feet remaining Croft, 28R, Compa, Ground, Good afternoon Accepted, 28R, Pop, Altar 1 Delta Delta, make left-hand on departure Runway 28L, take off 2,8L, clear for take off 1 and 1 Delta Delta Ok Está livre And Zielsi Airspeed, Airspeed is alive Power set, full reach, airspeed is alive And rotate R&B, we're towered to the right base to the 2A right, report And rotate Go to Cal State, right base 2A right R&B And rotate Qualquer chin shot Deu pra falar no voo direito, meu deus, muita nuvem e muito tráfego, então ficar prestando Atenção muito, pra não fazer besteira, não dá pra descuidar com isso Atenção muito, pra não fazer besteira, não dá pra descuidar, não dá pra descuidar Atenção muito, pra descuidar, não dá pra descuidar, não dá pra descuidar, não dá pra descuidar Bom gente, não tem pra falar nada, mas enfim, vou mandar o plano de voo, vamos voltar a EFR, dá pra voltar visual, mas essas nuvens me incomodam, eu fico muito preocupado com ficar negociando com nuvem, aí não dá pra relaxar, então eu vou... Mandar o plano de voo aqui, vou mandar voltar a EFR, que é bem, bem mais fácil Então eu mandei o plano de voo, ela já recebeu, já vai me passar o clearance Isso que é bom daqui, gente, não tem essa de plano de voo EFR, a gente pode mandar no iPad aqui, a torre recebe em 30 segundos depois e tá bom pra ir já Nov. 1 Delta Delta Delta, clearance ready to copy Nov. 1 Delta Delta, clearance Descubrindo a Hayward Airport via the Salinas 3 Departure, Radar Vectors, Victor 111, Karen Intersection, K-A-R-N-N, Victor 301, Sonal, Sierra Uniform, November Oscar Lima, send direct, maintain 6,000, expect 8,000, 5 minutes after departure, departure frequency 127.15, squawk 4254. 191 Delta Delta is clear to Hayward via Salinas 3 Departure, Radar Vectors, Victor 111, K-A-R-N, Victor 301, Sonal, direct, climb 6, expect 8,000, 5 minutes, NORCAR 127.15, squawk 4254. 1 Delta Delta, rebate, correct. Ok, 4254. Vou programar tudo aqui. Low tower 191 Delta Delta, we are ready for IFR release. November 191 Delta Delta, if you could just cross over the runway and do a 180 and hold short, I don't know why they're not releasing you, but I can get the airplane off behind you. Quick, to cross over the runway and do a 180, on the other side, the plane, okay. It's okay. Uma coisa que eu adoro desse avião é a gente poder fazer essas curvinhas super apertadas, o Daimon não faz isso de jeito nenhum, o Daimon teria que fazer uma volta bem maior, como eu estou em FR, eles tem que coordenar com controle de partida a minha saída aqui, por isso esse Daimon na minha frente pode decolar por questão visual, por isso que ela pediu para eu ir para o outro lado da pista, para destrancar os visuais. Vai no 826, cleared for take off, one and one, Delta Delta. Ok. Agora não precisa me preocupar com o Nuvem, agora a gente está em FR. Flexit 866, net driving off, you're at 11 o'clock, 10 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 o'clock, 11 o'clock. Esse é o nosso plano de voo para Hayward, então a gente vai voar um pouco mais né, porque FR a gente tem que seguir o procedimento todo, eu não posso simplesmente apontar para o aeroporto e ir, mas eu gosto, é uma estrutura boa assim. Então gente, o avião está com 1.057 horas agora, exatamente, o tempo total é 1.400 e pouco né, mas o tempo de motor mesmo né, que ele está voando 1.057 horas. Eu aluguei esse avião por um bom tempo para uma escola, então a escola botou aí uma metade aí, um pouco mais eu acho, não, um pouco menos. Eu acho que eu voei umas 600, 500 horas nesse avião, tem, está na edição aí, mas eu imagino que seja isso. E fiquei com ele por quatro anos né, eu recebi a propriedade desse avião novo, ele é um 2019, então o contrato é de fevereiro de 2019. E a gente está em março de 2023 agora, então pouquinho mais de quatro anos, e me serviu bem. Eu quando eu comprei ele, a ideia não era ficar muito tempo, era ficar alguns anos né, minhas crianças estão crescendo, eles têm 10 e 8 anos agora, eu poderia ficar mais alguns anos, mas a minha ideia era ficar aí uns 5, 7, 8 anos com ele, e aí partir para algo maior. É, ou um SR-22, ou alguma outra coisa né, dependendo da oportunidade. Aí há uns dois anos atrás surgiu a oportunidade de eu trocar né, para um CDA-62, numa sociedade com um amigo meu, a gente tem um perfil semelhante de voo, e eu não preciso de um avião só para mim, eu não uso tanto, então a sociedade meio a meio me pareceu inteligente. E aí vem, aí fechamos o contrato, demorou dois anos e a gente recebeu agora, a gente tem o 2 Delta Delta né, o November 272 Delta Delta, esse aí é o meu próximo avião, onde eu tenho ele numa sociedade com um amigo meu. E, mas, eu adoro esse avião gente né, não tem essa de ar, não gosto mais do Sears, não é um belo avião, serviu super bem, né, ele é um avião aspirado, então ele é fraco assim né, uma vez que a gente passa de quatro, cinco mil, eu tô aqui a cinco, seiscentos, já se arrasta para subir, eu tô leve hoje, eu tô sozinho né, mas quando eu tô pesado né, com a família no verão, nossa, é um sofrimento, é um sofrimento, é um e isso foi uma coisa que sempre me incomodou, né, se eu querer voar, especialmente no verão né, para um lugar onde tem elevação alta aí, cinco, seis mil pés, é possível, mas já é complicado né gente, um avião aspirado a gente tem que ter muito respeito com altitude e densidade. E, então isso sempre me chateou assim, é uma coisa que eu sempre queria ter mais performance. O natural né, para a gente ter mais performance vindo do SR20 seria um SR22 Turbo, né, eu tenho mais de 100 horas no 22 Turbo, eu voei bastante ele, e tenho bastante experiência nele, e seria o natural, e até quando eu comprei esse avião, essa era a ideia né, eu ficar um tempo com ele, E aí eu migrar para o 22 Turbo, né, se vocês acompanham o meu canal, vocês vêem que tem esse vídeo bacana aí que eu fiz no Turbo, para que vocês tenham uma ideia em termos de performance, o quão bom esse avião é, entendeu, belo avião, o Turbo é muito legal. Só que o problema do Turbo... Enfim, a minha ideia era ir para o Turbo, o problema do Turbo gente, é que ele é um avião muito pesado, então o Useful Load né, a carga dele máxima, é quase a mesma desse avião aqui, nesse avião aqui eu tenho... Quilos, quatrocentos e pouco, eu sei em libras né, mil e duas libras né, isso aí em quilos, e o Turbo, ele carrega mais peso né, o peso máximo dele é 3.600 libras ao invés de 3.150, só que o avião em si é muito mais pesado, então o Useful Load né, o peso útil do Turbo é em torno de 1.100 libras. Só que o problema do Turbo gente, é como ele gasta muito mais combustível, a gente precisa voar com muito mais combustível, né, o tanque cheio desse avião aqui é 56 galões dos dois tanques, são os 210 litros, e o tanque cheio do Turbo é 92 galões né, o que pesa muito mais. Obviamente eu não preciso voar sempre com 92 galões, eu poderia voar com menos, mas aí diminui muito o alcance do avião. Então, para o Turbo cumprir a mesma missão que eu compro nesse avião, eu preciso muito mais combustível, ou seja, isso diminui o meu, minha carga útil. E aí não resolve o meu problema gente, fica a U. 1 Delta Delta, o trafico 12 o'clock, 6 mil, manoeuvrando, Skyhawk restrito abaixo de você. 1 Delta Delta U, keep an eye on that, please. 2,00 November, Papa, contact Oakland Center, now 128.7. E aí não resolve o meu problema, né, porque eu pego o avião, eu vou ter a capacidade maior, ele sobe super bem, é turbinado e tal, mas do ponto de vista, né, da minha família tá ficando mais pesada, das crianças estarem crescendo, eu não consigo fazer as missões que eu faço nesse avião aqui no Turbo. E aí não resolve gente. A outra opção que eu tinha, que eu considerei bastante, era ir pro 22 aspirado. O 22 aspirado ele também, o peso máximo dele é o mesmo do Turbo, né, 3.600 libras, e ele é bem mais leve, né, porque ele é aspirado, e tal, especialmente o avião que não tem antigelo, ele tem um useful load muito bom, em torno de 1.300 libras. Esse avião resolve o meu problema de peso. Só que ele não tem a capacidade, performance que o Turbo tem. E foi daí que conversando com o meu parceiro aqui no DA, a gente chegou na conclusão, Poxa, o DA62 é a combinação disso, das duas coisas, né, ele tem toda a performance do Turbo, ele é um avião turbinado, obviamente, e ele tem todo o peso útil do 22 aspirado, né, mesmo com todos os opcionais e tal, né, o nosso DA62, ele tem 1.350 libras, né, de carga útil, e o avião é um avião a diesel, então ele é muito mais eficiente, então a gente precisa voar com menos combustível pra cumprir a mesma missão. Ele é tão eficiente quanto o SR20, voando na velocidade do SR22. Mas enfim, eu vou falar mais sobre o DA no próximo vídeo. Mas, por todos os anos esse avião cumpriu muito bem, ele é um avião muito confortável, né, eu tô em cruzeiro aqui, eu posso rodar todo o meu banco pra trás, ele tem até mais espaço de perna que o Diamond tem, e, 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 tipo, é um avião bacana, gente, né, a tranquilidade da gente tá voando com paraquedas, né, num avião monomotor, né, como vocês já viram nos meus vídeos, eu voo bastante FR, né, hoje mesmo eu vou me enfiar pra dentro dessas nuvens, né, tipo, uma perda de motor visual, aqui onde eu tô, tem bastante fazenda e tal, não é o fim do bom, gente, dá, eu não faria isso com paraquedas, mas se eu não tivesse paraquedas eu botaria o avião aqui num campo, numa fazenda, muito provavelmente eu me salvaria. É, mas dentro das nuvens, gente, de noite, é outra história, né, uma perda de motor dentro de nuvem, uma perda de motor de noite, ou o terreno montanhão, gente, ó. 10 degrés de direção, mano, eu tô bem. Tráfico aqui, gente. É, o cara tá curvando ali. Olha, a gente tem a DSB e tal, mas a gente tem que estar muito ligado com o tráfego, gente, o que tem dado de mid-air collision aí. Ok, bom, voltando ao assunto, né, eu vou, eu vou, vocês olhem aqui pra frente, eu tava no terreno plano, agora eu já tô em cima de montanha. É, tem muita montanha aqui, né, então a tranquilidade de voar com paraquedas, né, se eu tiver um problema de motor ou qualquer outro tipo de emergência, ó, o tráfego tá ali, tá tranquilo agora. É fantástico, né, isso é legal. Eu sempre tive disposto, né, a trocar o paraquedas por duas coisas, né, ou por um motor turboprop, né, tipo um PT-6 da vida, né, que eles são extremamente confiáveis, tipo, eu trocaria, né, o meu paraquedas por um PT-6, e eu trocaria o meu paraquedas por um avião-pimotor que seja fácil de voar, né, tipo um Diamond, um DA-42, um DA-62. Eu não trocaria por um Barron, por um Seneca, são ótimos aviões, gente, mas eles requerem um nível de treinamento muito maior porque eles são muito mais complexos. Obviamente eu resolveria esse problema com bastante treinamento, mas eu tenho que levar em consideração a minha própria limitação, né, gente. Eu trabalho oito horas por dia, né, 40 horas por semana, eu não tenho tempo pra estar voando o tempo todo, então eu preciso compensar a minha falta de tempo com simplicidade, né, com um avião simples, moderno, e eu acho que foi aí que o DA-62 meio que resolveu o problema. Então é isso aí, gente, a gente tá fechando o ciclo aqui, né, eu tô feliz, neste momento eu tenho dois aviões, né, eu tenho um Delta Delta e o U-2 Delta Delta, ele tá pra vender, como eu comentei antes, eu tenho alguns compradores interessados, então eu imagino que até vocês verem esse vídeo, o avião foi vendido, mas enquanto ele não for vendido eu vou ficar voando os dois, né, o avião precisa voar, a razão de eu estar voando hoje é que o avião não voou por três semanas, porque eu tava na função de receber o Diamond, e é muito ruim pro avião, gente, corrosão, andou chovendo muito aqui, mesmo estando dentro do hangar, ele tem que estar andando, né, então hoje eu tô voando mais de uma hora aqui, né, fui a Salinas, tô voltando IFR agora, né, botar o avião pra andar, né, gente, isso é importante, carregar a bateria, e enquanto ele não vende eu vou ficar fazendo isso, eu vou ficar voando os dois, né, pra manter os dois rodando, e eu gosto, gente, eu gosto do avião, né, muita gente pergunta, ah, não gosta mais do... Gosto, gente, belo avião, gostoso de voar, ele é mais leve que o Diamond, bem mais leve, então ele é mais nimble, como a gente chama, não sei lá como é que fala isso em português, é mais ágil, né, eu diria mais ágil, né, ele é mais ágil de manobrar, mais rapidinho de voar e tal, o Diamond é mais uma barca, né, ele é mais pesadão e tal, ele é mais gostoso de voar, ele é mais, a mim, finesse, é mais legal, mas aqui é mais ágil. Enfim, é isso aí, gente, acompanha a final do nosso voo, né, eu acho que vamos se meter pra dentro dessas nuvens aí, tem bastante nuvens, acho que foi a decisão correta, eu ter vindo IFR, e a última vídeo, né, pra quem tá assistindo esse vídeo aí, não conhecia o canal, olha pra trás, eu gravei um monte de vídeo nesse avião, acho que mais de 100, então tem muita coisa legal desse avião, explicando os sistemas, como tudo funciona, piloto automático, controle de estabilidade, enfim, e aí o futuro do canal aqui, nos próximos anos, vai ser, né, a repetição um pouco desses vídeos, né, de eu fazendo missões no nosso DA62, que é um avião bem diferente, ele tem o mesmo painel, né, a G1000 também, mas é um avião mais pesado, é um avião mais complexo, com radar, com antigelo, enfim, então vai ser um monte de conhecimento novo, né, que vocês vão ver aqui nos meus próximos vídeos, que eu não pude proporcionar nesse avião, porque esse avião não tem os sistemas que o Diamond tem. Então tá, gente, chega de falar, vamos ficar ocupado aqui agora, bastante IFR na chegada, e acompanha o nosso approach aí, pra Hayward, a gente vai fazer o R-NAV da E28 da esquerda, que é o approach que eu sempre faço lá, e pra quem me acompanha aí já viu, o que é o direct card? Direct card, o que é o direct card? Ok, vamos pra card. Direct card, GPS, GPS, autopilot, 6000, vamos lá, direct card. É isso aí, gente, esse é o nosso plano de voo, vamos pegar aqui o nosso approach, approach, em Hayward, verdade, né, o tempo lá tá bem bom, tem as nozes de vento, e a gente vai voar o R-NAV da E28 da esquerda, que é esse approach aqui, é o que a gente voou várias vezes. Eu normalmente eu tenho um iPad aqui na esquerda, mas eu movi o suporte pro Diamond, eu só tenho um, e aí ficou no Diamond, nem vou tirar do Diamond, então porém eu tô usando ele na mão aqui, enfim, resolve. Vou carregar o approach aqui, pra gente ter aqui, select approach, R-NAV, está começando em Jobus, e os mínimos pra esse approach é 350 pés, a gente não vai precisar disso, obviamente, mas, tá carregado. Estamos chegando em Carnes, a gente muda de aerovia, a gente vai, uma curva esquerda pra entrar na aerovia Victor 301, e dessa aerovia que a gente entra na aproximação a R-NAV lá, pra chegar até a pista. É, vamos bater em umas nuvenzinhas aí, pelo jeito. O aeroporto tá reportando poucas nuvens, scatter clouds, 3 mil pés. Pass, enfim, eu não vejo aeroporto não, a gente vai ter que fazer a aproximação. ó, você entrou e saiu. Eu acho muito bonito ficar entrando e saindo. Voar totalmente guardado não tem graça nenhuma, a gente não enxerga nada, a gente não sabe por que lado é pra cima, por que lado é pra baixo, tem que ficar cegamente confiando nos instrumentos, e obviamente a gente tem que fazer isso o tempo todo em voo IFR. Mas é tão mais legal ficar entrando e saindo, que é mais bonito, mais divertido. Vamos lá, mais uma. Saindo de novo. E mais uma. E saiu de novo. 1 grau, nada de gelo, tá bem líquido, né, começa a chegar perto de 0 grau, a gente tem que ficar ligado com gelo só, gente. 160 nós. Esse avião desacelera tão bem que a gente pode vir que é um louco na final aqui, chegando ali, umas 3 milhas, ele desacelera de boa. Vou o flaps. Já desacelerou. É muito bom. Esse é uma coisa, o Daimon não é diferente disso. Até melhor, na verdade. Desacelera, impressionante. Tava 160, já tô 80. Ok, praticamente uma milha e meio. 500. Minimums, minimums. Signing. Vamos e nós. Fete de Través. 7 e meio, bem estável, um pouquinho de Vete Través. Asinha pro vento. Um linko que esta próxima semana. Um linko que está Hills. 1 seconda. Ok, chegamos. É, ventinho, ventinho, chato. É isso aí, gente. Aqui a gente conclui essa etapa do canal no November 191 do Delta Delta. Nosso Sirius SR-20 2019, geração 6. Daqui pra frente vamos ter bastante aí de um Taiman Ea-62 2023 novinho em folha. E tá com 20 horas agora, bem pouquinho. E quem sabe aí, mais pro futuro, outros aviões interessantes. Grande abraço. Obrigado por acompanhar na história desse avião. Foi o primeiro avião, então vamos ter uma procuração pra sempre. Quando o computador começa a citar todas as edições de novo. Eu não sei como vai ser eu espero que o próximo dono não mude, né, o registro dele. Então a gente vai ver, esperamos ver esse avião voando ainda por muitos anos, pra que o próximo dono desfrute e dê a alegria que nos deu aqui pra minha família. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.